Nós estamos acompanhando o primeiro Talk Agro Inovação Aplicada, um evento parceria do AgroLink aqui com a ESPM. Em discussão, vários assuntos voltados a tecnologias no campo, cases de sucesso de empresas que já estão implantando o processo de digitalização e a criação de startups. Nós conversamos com os palestrantes, que são o Pedro Dusso, um dos fundadores do software de tecnologia agrícola Aegro, o Ronei Sanna, que é coordenador de agricultura de precisão da SLC Agrícola e o Francis Ricaldi, que tem atuação na IBM, uma das maiores empresas voltadas à tecnologia da informação. E você acompanha a partir de agora. Pedro, como um dos fundadores da Aegro, esse software de tecnologia agrícola que vem auxiliando bastante o produtor, o que a gente pode destacar desse conteúdo que está sendo tratado no evento? A agricultura está cada vez mais competitiva hoje em dia. Aqueles produtores que tocam o negócio na intuição, baseado na experiência, ou como a família vinha fazendo há décadas, eles não têm mais espaço numa agricultura cada vez mais internacionalizada, num momento onde insumos aumentam de preço, margens decrescem, etc. Então, o produtor precisa muito mesmo controlar bem todos os custos, todas as produtividades, para conseguir buscar margens de rentabilidade melhores para o negócio dele. A gente fala muito em controlar a sua propriedade, o seu negócio à distância. Isso hoje é totalmente possível e que benefícios isso traz para aumentar a produtividade, controle de pragas, aplicação de defensivos? O controle à distância a gente vê funcionando muito bem. Empreendedores, muitas vezes, da cidade que querem diversificar os investimentos dele no agronegócio. Então, muitas vezes, um médico, um advogado, um profissional que trabalha numa cidade como Porto Alegre, pode tocar um negócio agrícola em Cachoeira, em Santa Maria, em Dom Pedrito, não tendo que estar presencialmente lá todos os dias. Os funcionários, os operadores, os tratoristas vão lidar com as tarefas do dia a dia e com máquinas integradas, com aplicativos comunicando tudo o que é feito no campo. Esses dados podem migrar da fazenda para a cidade em tempo real. O Ronei Sanna trouxe aqui ao Talk Agro a apresentação de um case de sucesso da empresa SLC. Como que foi implantado, está sendo implantado toda essa cultura digital dentro da empresa e apresenta a empresa para quem não conhece, obviamente? Claro. Então, antes de tudo, a SLC Agrícola é uma empresa que produz commodities agrícolas no centro-oeste e no nordeste brasileiro, na área do Cerrado. As principais culturas, então, são soja, algodão e milho. A gente está distribuído em 16 fazendas, unidades de produção. E, nos últimos anos, a gente notou que a gente precisava melhorar os nossos ativos, as nossas fazendas. Então, a melhoria de processo levou a uma necessidade de digitalização. Então, hoje, a gente trouxe aqui uma série de ações que a companhia está tomando de digitalização que vão prover a quarta fase da empresa, que é trazer mais retorno aos ativos atuais. Quais são essas fases de digitalização que podem ser aplicadas em outras empresas também? Perfeito. Eu acho que uma questão muito comum agora no agro é a questão da conectividade rural. Então, através da conectividade rural, vai ser possível trazer várias outras tecnologias, como aplicativos, sensores, toda a discussão de big data, internet das coisas, inteligência artificial. Vem a partir do momento que você consegue captar a maior quantidade de dados, trabalhar esses dados e melhorar as decisões. E como que isso pode auxiliar na tomada de decisões, para as melhores ações, para se ter melhores resultados? Perfeito. Então, com essa base de dados, em tempo real, a gente consegue começar a modelar, trabalhar modelos, algoritmos que consigam nos dizer tudo o que se precisa fazer em termos de previsão e execução das atividades. Aquilo que a gente faz hoje, através do conhecimento somente dos agrônomos, a gente passa a utilizar os dados para auxiliar e tomar decisões mais concretas, mais reais do dia a dia. Foi difícil esse começo, essa tomada de decisão para mudar para o digital? Acho que um fator bastante importante é querer. Então, a empresa agrícola, o produtor rural, tem que estar aberto a querer utilizar a tecnologia. Então, dentro da SLC, a gente trabalhou muito com a estratégia da nossa diretoria, dos nossos conselheiros. Eles compraram muito a ideia, viram o valor nisso, viram que a gente pode aumentar a produtividade, reduzir os custos e melhorar os processos. O Francis, então, está palestrando aqui no Talk Agro. Ele que é um dos membros da IBM, uma das maiores empresas de tecnologia da informação do mundo e também é coordenador da pós-graduação de Big Data e Inteligência de Marketing aqui da SPM. Como que essas áreas se interligam, agronegócio e tecnologia da informação? Quer dizer, cada vez mais interligadas. Cada vez mais no agronegócio, na pós-graduação, no mercado, no dia a dia das pessoas, nas redes sociais, na análise preditiva das informações. Por exemplo, no caso do agronegócio, cada vez mais a gente vai ter sensores no campo, na fazenda, no ciclo todo, como eu costumo dizer, do campo à mesa, ao prato. E isso faz com que as empresas, as startups, os empreendedores, a fazenda, o produtor rural, a pessoa que faz toda a distribuição do alimento, desde a colheita até a benfetoria e a colocação disso no mercado, precisa ter censuramento, precisa ter mapeamento de dados e uma análise bem apurada sobre como isso está acontecendo, o que eu posso melhorar, como é que eu posso reduzir desperdícios, como é que eu posso melhorar a produtividade, como é que eu posso melhorar a qualidade daquilo que está sendo oferecido ou produzido. Isso tudo eu estou apresentando e fazendo uma abordagem numa análise que a IBM vem fazendo de mercado junto com o ecossistema de agronegócio, fazendo com que a gente apoie com tecnologia várias iniciativas. Então a IBM lançou uma plataforma de agronegócio, chamada Watson Agro, e essa plataforma ajuda, ela é aberta e pode ser construída de forma colaborativa com as empresas, os consumidores e as startups, por exemplo. E como é que pode ser feito o acesso a essa plataforma colaborativa? Perfeito. Essa plataforma está na nuvem, então se a pessoa colocar, fizer uma busca na internet como IBM Watson Agro Negócio, ele já vai ter acesso a isso, se cadastra, tem um tempo free, tem algumas ofertas ali que são free o tempo todo, a gente chama de plataforma premium, ou freemium, que é uma parte free, uma parte, à medida que eu avanço, aí vai ter um custo e cada componente já tem o seu custo ali, é como se fosse um acesso telefônico, uma conta telefônica de um celular. Está comigo o professor e coordenador do Núcleo de Agronegócio da SPM, Hernani Neto. O que esse evento buscou trazer para o público que participou? Bom, o assunto da inovação no agronegócio é um assunto da hora, é um assunto que está tomando aí a pauta antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e os resultados a gente começa a ver no campo. O que esse evento traz de diferencial? Ele traz de diferencial de como é que isso possa ser aplicado e que efetivamente traga resultados para o agronegócio, principalmente dentro da porteira, com o apoio do que nós temos aí no decorrer da cadeia integrada. A gente acompanhou temas voltados a startups, a criação desse tipo de modelo no campo, tecnologia, tecnologia da informação. O produtor está cada vez mais ligado nisso? E a gente percebe essa discussão na academia também? Novamente, essas tecnologias, essas novidades e que tem muito de técnico, tem muito de especializado nisso, tem que ser traduzido numa linguagem que o produtor possa utilizar naquilo que é a sua especialidade, que é produzir, que é fazer mais da terra, que é transformar esses recursos naturais em alimento e em energia. Então, a tradução, e esse evento se propõe a isso, a trazer casos concretos, evidentemente que a gente vai buscar o que tem de novidades, mas trazer casos concretos e que junte esse mundo das startups, o mundo dessas grandes empresas que fornecem essas tecnologias com o que acontece lá no campo, aquilo que é produzido lá no campo, que isso é o mais importante para o resultado do agronegócio como um todo. A gente está num espaço de estudo, se fala bastante em agronegócio, também nos bancos de faculdades, de universidades. Por que é tão importante discutir esses temas? Esses são outros dois mundos para a gente juntar. É o mundo do conhecimento, o mundo da ciência, com o mundo dos negócios, o mundo das empresas, o mundo onde essas inovações, e assim se chamam inovações, porque elas se tornam realidade, se tornam realidade por um produtor, que é apoiado por insumos para essa produção, faz isso de forma eficiente, faz isso para um nível de qualidade que aquele consumidor lá na ponta precisa e vai ter condições econômicas de pagar por isso. Então, a conversa, essa conversa, entre o acadêmico e o empresarial, o produtivo, é que a gente espera ajudar a acontecer assim com essas iniciativas. E que avaliação a gente pode fazer do evento? Excelente receptividade, altíssimo nível das palestras aqui, das discussões, o que temos inclusive aqui no intervalo, a gente vê pelo nível de debate, pelo nível de interesse, que superou as expectativas. Muito obrigada, professor. Essa foi a nossa cobertura do primeiro Talk Agro. Eu sou Elisa Malicheski para o portal AgroLink.